Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar de duas coisas muito importantes, que é estojos que atrapalham o seu instrumento, vou explicar como, e outro é um convite que eu vou fazer para vocês, muito especial. Dia 25 deste mês, nós teremos uma live fechada. Não é aqui no YouTube, tá? Não adianta olhar aqui que nós não estaremos às 20 horas na quinta-feira. Para você entrar lá, você precisa se inscrever neste link que está aqui embaixo. Ainda nós temos algumas vagas, eu sinceramente não sei quantas, porque eu disponibilizei poucas vagas e já preenchei algumas e a produção ainda não me falou quantas tem. Mas nós ainda temos algumas, eu sei que nós ainda temos. E lá eu vou entregar para vocês algumas novidades, algumas coisas que vocês há tempo me pedem, me solicitam, e por aqui eu não tenho como fazer. Então vai ser por lá, tá bom? Vejo vocês lá. Agora, o vídeo, o tema do que eu prometi para vocês. Como o estojo pode atrapalhar o seu instrumento? Diversos fatores podem fazer o cavalete empenar, né? E aqui eu já falei diversas vezes, né? Sempre após afinar, verificar a posição do cavalete. Se necessário, corrigir. Até o meu cachorro declarou isso já. De tanto que eu falo aqui nos vídeos, para os amigos, né? Porém, às vezes o músico faz isso. E o cavalete empenha do mesmo jeito. Isso pode acontecer por diversos fatores. Eu vou fazer um vídeo mais profundo nesse respeito. Mas antes, este vídeo é um caráter de emergência, que é uma coisa que você precisa atentar para já, tá bom? Então, vejam que neste estojo nós temos esta marca aqui. Nós temos esta marca aqui. Por que nós temos esta marca aqui? Logo aqui embaixo nós temos o violino. E o músico é muito zeloso. Ele coloca aqui. Aí ele coloca uma flanelinha bordada. Aí ele coloca mais flanela e dobra. Agora, o que vai acontecer quando ele fechar? Olha como, não sei se vai dar para ver, mas olha como o estojo não está fechando direito. Quando eu apertar para fechar, a tampa vai fazer força aqui. Quando a tampa fazer força, ela vai pressionar o seu cavalete para baixo. Então, eu estou ensinando isso para vocês, para que vocês preservem melhor o instrumento de vocês e o cavalete de vocês. Eu vou fazer uma específica para o violoncelo. Mas, às vezes, a gente pega a capa do violoncelo e puxa. A alça está perto do cavalete. Quando puxa a alça, quando a alça é puxada, a capa puxa e desloca o cavalete. E você também pode empená-lo, além de deslocá-lo. Ou seja, olha bem onde você está guardando o seu instrumento. Se o estojo, a capa, estão te ajudando ou prejudicando, tá bom? Eu espero que, com essa informação aqui, eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo com mais de 12 passos a esse respeito, com maior profundidade. Esse é de caráter de emergência, tá bom? E, só relembrando, mais uma vez, dia 25, do 2, às 20 horas. Espero vocês na live fechada, que tem que se inscrever aqui neste link na descrição, tá bom? Um grande abraço, até mais.